Olá, meus amores! Bem-vinda! Hoje mais uma aulinha de pintura Couture e nós vamos fazer em cima de um recorte de madeira um cachorrinho. Essa é a primeira peça do e-book de cachorrinhos e eu já trouxe ele pintadinho, adiantadinho, para que essa aula flua mais rápido e para que você possa entender a arte final. A arte final eu vou fazer todos os chanfradinhos e estampinhas nessa peça. Então eu, o corpinho, eu sempre passo um branquinho com o pincel e depois eu estico com um rolê. Deixei até a plaquinha aqui para mostrar para vocês e fiz a mesma coisa com o Papai Noel. Depois o próximo passo que é o colorir, colorir a peça. Então aqui no corpinho dele eu misturei dois tons, eu misturei o ambar e misturei o bege, ele fica assim, um tom melissa, um tom de caramelo e nas manchinhas e na orelha. Eu pintei de marrom, aproveitei o narizinho, já pintei de preto e como o olhinho era só dois pinguinhos com o cabinho do pincel, eu também já pintei. E as letrinhas aqui, eu já fiz vários videozinhos com o eu pinto, com o boleador em cima da fita crepe, para que a gente não suje as beiradinhas. Aí aqui eu pintei de bege. Lembrando que todas as tintas que eu uso é PVA, mas você pode fazer com a tinta acrílica também. Hoje nós vamos fazer as estampinhas, vamos pintar a placa com uma demão bem fininha de azul marinho, vamos fazer bui seca e chanfrá e toda a arte final do nosso cachorrinho. E o nome desse cachorrinho é Bob. Então vamos começar pela plaquinha. Como eu tenho aqui, deixa eu tirar esse daqui. O meu azul marinho, ele é o tom de azul mais forte que eu tenho. E essa plaquinha aí eu quero pintar ela de azul marinho e para chanfrar ela eu quero usar o próprio azul marinho. Então para poder fazer isso eu vou dar uma demãozinha só de azul marinho meio aguadinho aqui em cima da plaquinha. Então eu vou usar um pincel chato para fazer isso. Eu molho meu pincel na água, hidrato ele com a água, trago a água na tinta e dou uma diluidinha, né? Venho com pouca tinta no pincel e eu vou esticar tudo nessa de mão só. Estico bem e agora eu seco com o secador. E depois de pintadinho o próximo passo é pegar uma lixa bem fininha, a minha é número quatrocentos e lixar. Essa lixadinha, ela clareia um pouco a peça e aparece a texturinha da esponjinha que foi feito com o branco. Então o próximo passo é chanfrar a plaquinha. Tem duas formas de chanfrar. Você pode chanfrar com o azul marinho primeiro e depois vim com o breu, que é um preto misturado com marrom, bem suave. Ou você pode misturar o azul marinho no pincel e o breu. E como você já sabe, tem acompanhado minhas aulas, eu faço um tom por cima do outro. E hoje eu quero mostrar uma forma diferente de fazer. Então, ó, eu molho bem o pincel na água, molho, deixo a água entrar lá dentro da virola, tiro o excesso aqui nas bordinhas. Eu tenho aqui o azul marinho e aqui o breu. Aí eu vou no azul marinho, trago mais ou menos até a metade do pincel. Aí eu venho aqui, ó, pra um lado e pro outro. Tiro um pouquinho o excesso da tinta e já boto a pontinha. Só a pontinha no breu. Aí eu também faço pra lá e pra cá. Eu construo o meu chanfrado aqui. E agora eu vou pra peça. Então, as pontinhas aqui na peça, ela vai ficar mais escura e o azul marinho, ele vai combinar com a placa. Então, eu começo aqui, ó, no meio. Puxo. Aí já vai ficar um degradê azul marinho e escurecendo com as pontinhas escurecidas. Agora eu vou secar e fazer aqui nas beiradas. Próximo passo, secar e contornar com o bege. Hoje eu vou ensinar um contorninho bem bonitinho pra vocês. E pra fazer o contorno, nós vamos usar um pincel liner, esse aqui é a referência 42200 da Condo. Eu hidrato ele na água, tinta bege, molho meu pincel, espelhinho dele na tinta, tiro um pouquinho o excesso da ponta. E eu vou primeiro dar uns pontinhos na placa pra depois contornar. Então, eu vou fazer dois pontinhos, dois risquinhos, dois pês-pontinhos, duas costurinhas. Um, dois. Ó, então, pra fazer esse contorninho, ele é um contorninho tremedinho. Legal desse contorninho, você pode dar umas paradinhas. Legal desse contorninho. E o próximo passo agora é fazer a sombra das letrinhas Para que não fique tudo assim junto amontoado Então na pintura caldo eu gosto de separar isso fazendo um chanfradinho, uma sombra Então eu peguei o pincel número 8, o angular, hidrato ele na água Deixo a aguinha entrar lá dentro da virola, tiro o excesso da água dos pelinhos Tinta castanho, bem na pontinha, porque nós vamos precisar bem pouquinho de tinta Então aqui você vem no azulejo, para lá e para cá Para que a tinta fique bem transparente em forma de degradê também Eu vou começar aqui no C, pelo lado de fora A pontinha aqui ó, do C mais no O O O tá por cima do N, então eu vou chanfrar no N, porque a letrinha O tá por cima E aqui no T, eu vou chanfrar aqui ó, por debaixo Porque o N aqui, a partezinha do N tá por cima do T Então eu chanfro aqui, tá embaixo né, a sombra E aqui no E, e aqui no T, eu chanfro aqui no E, porque tem muita T Só a pontinha aqui do T, porque ela tá por cima do E Mas eu posso puxar aqui ó, até em cima Aqui a mesma coisa o C O M aqui, a parte de trás, tá encostadinha no I, mas ela tá um pouco por baixo Então eu chanfro aqui, faço a sombra Vou dar uma secadinha para fazer a bolinha E eu chanfro aqui ó, no I, porque o jeito tá por cima nesse lado do I E já puxo aqui ó, pra fazer a bolinha O G, ó, eu vou fazer só aqui ó, na parte de baixo, uma sombra Sempre é bom passar duas de mão e a segunda de mão do chanfradinho É bom vir com um pouquinho mais de transparência Então a plaquinha aqui, as letrinhas estão prontas Próximo passo, eu vou fazer a luz seca nas mantinhas e na orelhinha e no corpinho do cachorrinho Bom, e pra fazer a luz seca, eu vou usar um pincelzinho de pituá e o PVA branco Você pode, como eu disse antes, você pode trabalhar com a tinta acrílica também Eu vou fazer só uma luz seca nas mantinhas que eu fiz aqui e nas orelhinhas Eu molho um pincel de pituá sequinho Sequinho, com as cerdas sequinhas na tinta E a tinta não pode ser tinta aguada, tem que ser tinta pura do pote Aí eu dou assim ó, umas batidinhas pra entrar a tinta dentro das cerdas Tem bastante, assim ó, em várias direções Depois você limpa o seu pincel Limpa Olha, e uma coisa muito importante, tem uma plaquinha aqui É bom sempre você testar pra ver se não tá carregado de tinta Ó, então eu testo só pra ver se sai assim umas fumacinhas da tinta Ele já tá sequinho Então eu vou começar aqui ó, pela orelhinha Eu começo a luz seca, a gente faz em movimento circular Mas quando a gente tá começando, a gente tem que cuidar bastante E tem que ir descarregando a tinta do pincel de lé Então você começa assim ó Puxando pra cima Fazendo assim ó, tipo uma patinazinha E ele vai iluminar aqui E aos poucos você vai sentindo que a tinta tá acabando Daí você pode fazer um pouquinho de forcinha Mas por enquanto é tudo de lé Ó, então eu fiz aqui e agora eu vou fazer na outra Aí na machinha Se o seu pincel não for muito grande, né Você tenta fazer em movimento circular Ó, agora eu cortei aqui em movimento circular Ó, tá prontinho Pode fazer também aqui ó, no rabinho De dentro pra fora Movimento de vai e bem Só pra dar uma iluminada bem no seio E na manchinha em movimento circular Se você quiser, você também pode fazer luz aqui ó Pega no dedinho e vem puxando pra dentro Movimento circular Ou a patinazinha que eu ensinei A gente começa assim, mas aqui eu tô fazendo movimento circular Porque meu pincel já tá com pouca tinta E tá saindo bem sequinho Aqui, pode começar lá do dedinho Vamos fazer uma patinazinha primeiro Bem sequinha E é bem no centro Sem tinta Ó, então ele ficou assim Essa manchinha aqui Ela ficou muito acesa Aí eu vou fazer o seguinte Vou pegar a tinta marrom que eu usei Ela ficou mais acesa que a orelha Vou dar uma apagadinha Chanfrando com a tinta marrom Isso acontece ao vivo Aqui ó, na parte de cima Vou dar só uma chanfradinha Só pra que ela não fique tão aparente Ó, e essa beiradinha aqui que passou Eu vou retocar Eu costumo retocar com o preto Ó, então agora a gente tem só uma luzinha ali E agora eu vou aproveitar E eu vou fazer as sombras do corpinho dele Chanfrando Eu vou pegar um pincelzinho Aqui ó, número 10 Vou na tinta castanho Tiro o excesso da tinta no azulejo Faço um movimento de vai e bem Pra que a tinta fique bem degradê Dentro do pincel Aí eu vou fazer aqui ó Na parte de baixo A cabecinha Uma sombra Eu repito sempre umas duas vezes Só aqui na parte de baixo E aqui na parte do corpinho Eu vou fazer toda a volta das perninhas Só a sombra também Só nas perninhas Então aqui ó Eu vou começar assim ó Pincel bem deitadinho Aqui vai a cabecinha Porque tem uma sobreposição E aqui vai a cabecinha Um pouquinho da aguinha Da parte de trás Pra não machar a perna E eu faço aqui ó Na parte das perninhas De trás também Só uma sombra E aí E aí Agora eu vou secar e repetir mais uma vez E aí 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 Depois de chanfrar a segunda demão Você pode dar uma Você pode dar uma acentuadinha De leve na luz E essas partezinhas aqui do dedinho Você também faz uma sombra com o castanho E aí E aí Você começa com o pincel assim ó A pontinha de faca Você começa com a pontinha E deita em ele E agora aqui tá com as sombras Nós vamos fazer a parte de estampinha Nós vamos fazer a parte de estampinha Costurinha Brilho no olho No nariz E se você quiser deixar ele assim Ele já tá maravilhoso Somente com sombra e luz E você pode somente E você pode somente botar o brilho No olhinho E no nariz Fazer uma maquiagem Fazer desenhar o focinho Então mas eu vou estampar Vou fazer todo ele Então eu vou pegar agora a tinta preta Pincelzinho de filete O preto E vou fazer essa parte da boquinha dele Do fuço dele O desenho do fuço Segura o pincel bem em pézinho Pra ficar bem fininho E aí eu já vou aproveitar Fazer a sobrancelha dele Com preto mesmo Que é dois risquinhos E as costurinhas Entre as orelhas Também é aquela costurinha De dois pontinhos Ou um pontinho Aqui eu vou fazer um pontinho Nas montinhas também Agora eu vou fazer a maquiagem Desse menino Os brilhos com branco E buleador Um brilho no olhinho dele No nariz No nariz É uma virgulazinha Na bochecha E na parte de cima E na parte de cima do olho Eu gosto de vir com a pontinha do pincel Que daí fica bem miudinho Porque o olho Porque o olho pra ficar certinho O brilho mais grande Mais grosso Tem que ser na parte de baixo É mais grande Tá gente Com o pincel Com o pincel é legal Porque você controla O tamanho da pontinha Olha Ele é minúsculo Como eu disse Você pode parar por aqui Tá pronto Tá lindo Maravilhoso Eu vou fazer uma estampinha Igual a que eu fiz no meu Essa estampinha aqui Que é um poazinho de Um poazinho triplo Também feito com o boleto E pra isso É bom deixar assim A pecinha montada Eu vou pegar a tinta castanho Você não precisa fazer Esse triplo Você pode achar Que ficou muito carregado Pode fazer só um também Uma bolinha só Eu vou diluir um pouquinho A minha tinta na água Que ela tá pura Porque quando ela tá pura As bolinhas A tendência fica muito Muito grossa Então eu vou diluir pouquinha coisa E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu resolvi fazer a estampa com a tinta castanho, porque ele é um tom mais forte que o caramelo, que é um melissa, o caramelo, o tom que eu usei de fundo, que foi a mistura. E ele também é o tom do chanfrado. E se eu fizesse com marrom essa estampa, ia ficar muito... ia aparecer demais a estampa. Então, a gente tem que deixar um pouquinho apagadinha, tá? E o próximo... ela tá prontinha. E o próximo passo é envernizar. Então, eu vou secar as bolinhas e já vou envernizar. E pra envernizar, eu vou usar um pincel chato, verniz acrílico fosco, um rolinho. E eu vou... porque eu tô trabalhando com miudeza, eu vou também usar a fita crepe aqui, ó. Vou tirar um pedacinho, pôr aqui na mesa, pontinha pra baixo, assim. Vou pôr o Laplique, as letrinhas. Aí eu vou fazer assim, ó. Venho com o meu pincel, de preferência, pincelzinho hidratadinho na água. Aqui, ó, você nem se preocupa se é um pincel macio, se ele é duro, se ele é de certas sintéticas. Da forma que eu vou fazer aqui, não importa que tipo de pincel seja. O importante é que ele seja chato. Aí o rolinho também. O rolinho ele tem que tá sequinho, tá? Ó, daí eu botei o verniz ali e estico. Não pode vir com água no rolinho também. Então, esse processo aqui é duas demôncias. Então, ó, dei uma demão. Aí, se você tiver com muita pressa, pode secar com o secador ou deixe secar o natural. Então, seque e repita o mesmo processo de novo. Tudo envernizadinho, duas demãos. E agora eu queria te dar uma dica muito importante. Se a tua pecinha é cortada laser, e você sabe que quando a gente passa o fundo, quando a gente faz alguns chanfrados, ele dá essas borradinhas pra cima do laser, né? E o que que eu faço? Eu retoco. Mas, a minha dica é primeiro envernizar a peça, as duas demãos, pra que depois você venha com o preto e retoque essas laterazinhas com pincel assim, ó, deitadinho. E que se passar pro outro lado, é bom você ter um panozinho úmido junto com você, pra limpar na hora. E o legal é que o verniz, o verniz tá... a peça tá impermeabilizada e se borrar do outro lado, você tem chance de fazer a limpezinha. Ó, pincel deitadinho, tá bom? Então, agora eu vou secar essa minha peça e agora nós já vamos decorar. E, pra fazer colagem aqui, eu vou usar tinta instantânea, essa aqui é número um da Tecbond, eu vou dar uma gotinha aqui. Ó, eu vou botar até mais, porque eu vou fazer isso, quer ver, ó? Ó, eu molho aqui um pouquinho, outro pouquinho, e eu já vou colar a letrinha aqui. Vou pegar com o cotonete esse aqui. Vou botar mais uma colinha aqui, a cabeça do tubo. Encaixa a cabecinha, e tá prontinho. E pra decorar, nós vamos usar um lacinho em tons de azul, chadrezinho, um lacinho de ráfia, um quarenta e, não, cinquenta e cinco centímetros, eu tenho aqui, é, cinquenta e cinco centímetros de arame recosido fino, e dois pedaços de arame recosido, o mesmo arame de quinze centímetros. Primeiro eu vou pegar os dois pedaços de arame recosido, vou deixar assim, ó, uns dois dedinhos, e eu vou fazer umas molinhas com uma agulha de tricô fininha. Isso eu já mostrei, né, nas aulas do e-book do gatinho. Enrolo, faço duas molinhas. E o maior, esse de cinquenta e cinco centímetros, eu junto as pontinhas aqui, ó, juntinha. Faço um elo, se quiser, ó, pode fazer um coração. E o que sobrou aqui, eu vou fazer tudo molinha também. E agora eu vou precisar da cola quente e de um alicate. A cola quente tá aqui, e agora eu vou fazer a montagem. A parte de trás das minhas pecinhas, eu costumo pintar toda de preto também. Ó, coloca aqui no buraquinho, e eu vou fazer um cococó aqui agora. Ó, eu vou dar uma puxadinha, só pra dar uma esticadinha nessas molinhas, pra depois pôr o lacinho. E aqui na parte de baixo, eu vou usar esses. Traz pra frente. Faça a mesma coisa. E a molinha, aqui, a partir do rococó, você cuida pra não deixar grudado na peça. Ele tem que ficar meio que flutuando, pra que ele não arranhe a peça. E a peça fique articulada, né? Que ela possa se mexer. E a peça fique articulada, né? Olha só que bonito. Eu gosto sempre de decorar com um lacinho de tecidinho e com um ráfia também. Vou botar aqui de ladinho, eu boto o lacinho embaixo, um pinguinho de cola. Aí, eu boto essa partezinha que eu enrolei ali, aperto pra trás, essa parte do coraçãozinho que vai ficar na parede. Ó, e o arame fica assim, ó, por cima do lacinho. E mais um pinguinho, pra botar o lacinho de ráfia. Então, é isso, minha gente. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar aí uma curtida, né? Deixar um comentário também, se você tem alguma dúvida. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. E pra que você veja todas as segundas-feiras as aulinhas do e-book do cachorrinho, é importante que você esteja inscrita aqui no meu canal, porque o YouTube vai te avisar. E lembrando, quem não tiver o e-book ainda, vou deixar aqui, ó, o link do e-book de gatinhos, que já foram as outras aulas, e desse e-book novo, que é o e-book de cachorro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E, dessa vez, você, quando adquirir o e-book, já ganha dois e-book. Ganha o e-book com todos os risquinhos, e o e-book com todos os passa-passos. Tá bom? Passa-passa, as fotos coloridas, pra que você possa cortar aí na sua cidade, acompanhar as aulas. E tem outra coisinha. Quem adquiriu o e-book, caiu numa plataforma, lá tem o link pra que você entre no clube do e-book, que é o clube onde tá todas as meninas e meninos que adquiriram o e-book. Lá, vocês podem tá se exibindo com as suas peças, mostrando suas peças, tirando ideias de outras alunas, onde vocês se comunicam, trocam figurinha, tá? Então, eu vou deixar o link aí pra quem quiser entrar no clube do e-book e adquirir os riscos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Aí, eu também queria mostrar pra vocês a próxima aulinha. Na próxima aulinha, eu vou fazer essa cachorrinha poodle, e eu quero ensinar a fazer esse pelinho aqui, tá? Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula.